A gente tava muito ferrado mesmo, cara, muito ferrado. A gente já, tipo assim, em 95 nós gravamos, mas quando chegou em 97, o grupo praticamente acabou. Porque não tinha lugar pra tocar, não tinha nada, né, mano? E aí o Crispim apareceu, começou a pintar umas paradas pra gente fazer na Rio Sampa. O Crispim começou a ajudar a gente. Dali, a gente conheceu o Vaguinho, né, cara? O Vaguinho, a rapaziada dos Morenos, onde os Morenos... O Vaguinho sempre tá também no papo aqui, cara. Estavam, porra, onde que os caras iam, a gente tava atrás. E o Vaguinho sempre, muito parceiro, solícito, sempre... Já historiadasso, né? Isso, porra, com o Tô Dentro, Tô Fora. Aí logo após ver Minas de Fé, já tinha. Marroma um bom, já desgravaram no início de 90, né? Basicamente o que o Luciano iniciou com o Suel, foi o que o Vaguinho fez com a gente. Que maneiro, né? A mesma coisa, cara. Aprendemos ali com ele. Ele falou aqui de você. O Vaguinho é muito generoso. Foi basicamente a mesma coisa. Chegou lá num pagodinho lá, a gente tava tocando isso em... De 97 pra 98. 98. Essa história é boa. Pagode, cara, deveria ter... Pagode depois da praia. Deveria ter... No pagode deveria ter umas 20 pessoas contando com a gente. A gente também no pagode. O Vaguinho chegou lá. Falou assim, pô, queria dar uma canja com esse grupo aí. Aí o dono do pagode. Pô, o Vaguinho quer cantar com vocês, gente. Caraca, mas não tem ninguém aqui, ele quer cantar. Sério? Cadê ele? Ele tá onde? Aí daí a pouco veio o Vaguinho. A gente lá cantando. Ele subiu no palco, estouradaço. Aí ele... Cara, gostei muito. Cantou os sucessos e tal. E depois ele falou assim, pô, gostei muito desse grupo, cara. Os caras dançam, os caras são animados. Parece até os morenos e tal. Aí... Mas tem musicalidade, né? Musicalidade e tal. Aí acabou o show. Ele foi lá no camarim falar com a gente. Foi lá e pô, rapaziada, gostei mesmo de vocês, cara. Eu tenho um pagode aqui, na Barra, no Biruta, aquele... No Biruta ali? É, aparece lá mais tarde lá, pô. Se tiver um de bobeira, aparece lá. Isso era 5 horas da tarde. O pagode dele começava meia-noite. A gente de Nova Iguaçu, né? Caraca, vamos ficar daqui de 5 horas até meia-noite esperando o pagode começar. Ah, vamos pra casa, mano. Que isso, não vai dar, não. Aí o Pereira, né, que trabalhava com a gente. Nosso parceiro, ele... Cara, vamos esperar, vamos esperar, cara. Vai ser bom pra gente. Aí ele conseguiu convencer o Luciano. O Luciano, pô, galera, vamos ficar, vamos ficar, galera, vamos ficar. Nem gosta, né? É verdade. Aí ficamos lá na frente da praia, aquela marizinha, aquele vento batendo, cheirando da meia-noite. Chegamos lá, deu meia-noite, aí. Pediu lá pra liberar a gente, a segurança liberou a gente lá. Chegamos lá o Vaguinho. Pô, vocês estão aqui, cara? O legal, valeu mesmo vocês terem vindo. Querem dar a canja lá? Gente, pô, já é então. Aí subimos lá no palco, ele começou a cantar e chamou a gente. Vou chamar uma galera aqui que eu conheci hoje, não sei o que. E tá, galera boa, galera do Swing Simpatia. Aí subimos lá, deu uma canjinha, lá de meia hora mais ou menos. Ele, a partir de hoje, vocês vão ser o grupo da casa. Toda semana aqui é vocês. Que isso. Que maneiro, hein? Foi dali que a gente e a banda... Era Lua de Mel. Lua de Mel, isso mesmo. Um dia a banda, a Lua de Mel fecha, a outra semana vocês. E aquilo ali, pra complementar, aquilo ali foi bom pra gente, por quê? Porque toda semana, todos os grandes artistas... Todos os jogadores de futebol, ali era ponte. Jogadores. Ele era ponte. Ah, tá, tudo ali, cara. O pessoal ia pra ali, o pessoal que vinha de fora. O exemplo, o Tchan, os caras vinham lá pra xixar o Vaguinho. O Vaguinho sempre foi um cara muito querido no meio, um cara muito respeitado. Então a gente passou a conhecer todo mundo, né? E logo após também veio a gravação do CD aqui. Pô, o Vaguinho produziu pra sempre na minha vida, né? Que até o João, na época, tava na FM o dia. Falei, pô, esses meninos já tocávamos na Rio Sampo e estávamos tocando também no Biruto. Aí o João, esses meninos estão prontos, pô. Tem que, pô, fazer alguma coisa com eles aí. Tem que ser compadro, o João e o Vaguinho. Sim. Tem que ser parceiro mesmo. Aí, pô, os caras ajudaram a gente, cara. Tipo assim, tipo, de coração, nada em troca. Nada de interesse, assim. Ajudaram, porque viram que era um grupo que tava ali numa ralação ferrada, que precisava ter uma oportunidade, né? Talento. A gente precisava de colocar uma música. E a gente gravou, cara. E a partir dali as coisas começaram a acontecer. Aí veio a oportunidade de a gente fazer o CD. Aí o Crispim, nosso empresário, né? Ele bancou o estúdio, bancou a produção, né? E daí é que vem uma parada que eu acho, assim, muito importante, assim, na nossa vida. Porque a gente tem que ter... Uma coisa na vez, a gente tem que ter calma, né? A gente não pode ser afobado. Porque o apressado, ele come cru. Eu aprendi isso com os meus pais. A ter calma, a esperar o momento certo das coisas acontecerem. Eu já vinha fazendo minhas composições lá em casa. Às vezes, todo mundo dormindo lá, mas ninguém nunca reclamou. Tipo, quatro horas da manhã, você tocando o cavaquinho numa copa, né? Simples. E o pessoal todo dormindo, aquele barulho de cavaco indo lá. Eu cantando, compondo. Ali começando a escrever. E todas as músicas que eu fazia, eu pensava da seguinte forma. Não vai ser em vão. Não vai ser à toa. Não vai ser em vão. Alguma coisa vai acontecer. Tipo, não tinha nada. Não tinha nada, irmão. O cachê era muito pequenininho, o cachê que a gente ganhava. Tipo assim, a gente dividia, né? Dividia, não. Pegava o dinheiro e investia no grupo. Vamos comprar um equipamento melhor? Vamos fazer alguma coisa melhor? Vamos comprar um cavaquinho melhor? Um microfone? O pedestal? O pedestal girafa? Tipo assim, tinha uma caixinha ciclotron. A gente tinha uma caixinha ciclotron para ir tocar nos lugares também. Aí, tipo assim, cara, eu pensando. Quando eu fui mostrar o Vaguinho. Pô, tu sabe onde tem uma música aí? Pô, ele e o Charles, mano. Eu peguei o cavaco, comecei a cantar. E eles, caraca, já tá. Aí, eu cantei outro, ele já tá. Aí, eu. Que isso, mano. Os caras estão pensando. Vocês estão gostando mesmo da minha música? Aí. Eles levaram umas porradas. Levaram só porrada, né, mano? Pô. Dois são perigas, hein? É verdade. Cadê você? Me diga onde está que eu vou correndo. Outra também. Quem sabe se um dia você toma jeito. Pô, só pancada. Só pancada. Volta amor. Aí, eu comecei a mostrar as músicas ali, né? Mas eu falei, cara, mas eu tenho os partidos aqui também. Comecei a mostrar os partidos para ele. Ele, o Charles, ele olhou para a cara do Vaguinho e disse, pô, esse moleque não tá de bobeira, não. Aí, foi, cara. Os caras, pô, gostei desse partido. Eu falei, tem esse aqui também. Gostei desse também. Cara, eu sei que eu acho que eu gravei umas seis faixas. É mesmo, cara? No primeiro, naquele CD que tinha para sempre na minha vida. E aí? Seis faixas de parceria com meu irmão. Nessa época, o Mike ainda não estava compondo. Tem música com o Jeffinho também, que é meu sobrinho. E chegou a entrar também música do Paulinho e se partia na época também. Dele com o Flavinho, que era um...